Girando o assunto, a terceira edição da Semana Municipal da Consciência Negra irá ocorrer entre os dias 15 a 24 de novembro deste ano e aqueles que buscam participar do evento podem enviar projetos para a Diretoria de Igualdade Racial, Memória e Patrimônio Cultural Quem explica é o nosso repórter Caio Machado Interessados em participar da Semana Municipal da Consciência Negra realizada pela DMEP, Diretoria de Igualdade Racial, Memória e Patrimônio Cultural tem até o dia 1º de julho para enviar projetos como esclarece o diretor da DMEP, Gênes Alves Essa é a terceira edição da Semana Municipal da Consciência Negra depois da lei, que é de agosto de 2022 e nessa terceira edição a Prefeitura abre um chamado para as pessoas, lideranças, entidades que queiram propor ações, projetos, atividades durante a semana que é de 15 a 24 de novembro para que apresente esse projeto, para que apresente essa demanda para que nós possamos avaliar a viabilidade de atendimento e podendo atender, incluir na programação desse ano Na proposta é preciso conter o nome da ação, a data, o local, o horário de execução o contato do responsável pela organização e a demanda necessária para a execução Bom, as pessoas podem ligar aqui na DMEP, no 3822-9665 ou encaminhar um e-mail também, né? DMEP, arroba patosdeminas.mg.gov.br de modo a apresentar essa proposição, né? Apresentar essa ideia, esse projeto É importante que ela tenha em mente o que ela vai fazer, né? Como ela vai fazer, né? A demanda necessária para viabilizar o projeto dela Se há custo ou não para essa viabilização E outras informações mais que estão na nota que foi publicada pela Prefeitura Porque precisamos saber todas as informações para justamente entender a viabilidade do atendimento e da inclusão na programação Gênes afirma que a DMEP está com boas expectativas para a terceira edição da Semana Municipal da Consciência Negra E já antecipa algumas novidades Nós tivemos mais de 50 atividades em 2023 E nós estamos aguardando que haja ainda um número maior em 2024 esse ano Nós estamos fazendo uma mobilização muito grande Junto às lideranças do movimento afropatência Junto às entidades que também os representam Um movimento institucional intra secretarias da Prefeitura Para trazer o máximo de oferta e entrega possível do poder público para a comunidade afro Assim como também estamos mobilizando as instituições educacionais Inclusive de ensino superior Para poder vir conosco nesse projeto de organização do evento De modo que tenhamos de fato, na Semana da Consciência Negra De 15 a 24 de novembro desse ano Um grande evento, um grande momento de repensar Essa necessidade da conscientização sobre a promoção da igualdade racial E consequentemente o combate ao racismo e à discriminação